Oi, eu sou a Pamela e se você está comigo aqui nesse vídeo é porque você quer saber um pouco mais sobre o New Detox. Se ele funciona, se vale a pena adquirir, se você vai conseguir emagrecer com ele. Então eu vim aqui contar tudo o que você precisa saber sobre esse emagrecedor antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe, porque eu tenho alguns alertas extremamente importantes para você. O New Detox é um emagrecedor totalmente natural, que é indicado tanto para homens e mulheres, que consegue acelerar o metabolismo, diminuir a retenção de líquido e ainda eliminar todas as substâncias inflamatórias. E assim diminuir a sobrecarga no organismo, te ajudando a perder peso e controlar sua compulsão alimentar. Isso acontece a partir dos 3 ingredientes principais do New Detox. O psyllium, o extrato de laranja-mouro e a espirulina. O psyllium é aquela fibra que é altamente solúvel, que quando entra em contato com água aumenta muito de tamanho. E assim ela promove uma maior sensação de saciedade, diminui o apetite. E quando essa fibra chega no seu intestino, ela aumenta a umidade no bolo fecal e facilita a eliminação dele. Ela também ajuda a controlar o colesterol e a glicemia, contribuindo assim para o controle da compulsão alimentar. O extrato de laranja-mouro tem substâncias que vão atuar sinergicamente, ou seja, em parceria para quebrar e queimar todas as placas de gordura armazenada. Ela é considerada um alimento super funcional, porque tem diversas propriedades benéficas para o organismo. E a espirulina é uma cianobactéria que é muito conhecida por ser extremamente nutritiva. Rica em proteínas, aminoácidos, com uma quantidade enorme de antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias. Que fazem com que ela consiga fortalecer o sistema imunológico, os músculos e ainda trazer diversos outros benefícios para o corpo como um todo. Como por exemplo, controlar os sintomas de ansiedade. Mas caso você tenha dúvidas se o New Detox realmente funciona, se vale a pena adquirir ou não. São dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os resultados que eles tiveram fazendo tratamento com essa fórmula. E além disso, o New Detox Caps passou por todos os testes da Anvisa e foi totalmente aprovado por consumo. Mas caso você seja gestante, lactante, tenha alguma enfermidade ou seja menor de 18 anos, é importante que você consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Eu também vou te alertar para que você tenha muito cuidado com essas pessoas que oferecem pílulas mágicas de emagrecimento na internet. Pílulas que vão te ajudar a perder 20 quilos em uma semana. Porque isso não existe. O New Detox é realmente uma excelente opção para você que quer melhorar sua saúde e perder peso de uma forma saudável e duradoura. Só que ele é um tratamento. Então é importante que você siga todas as recomendações justas do fabricante. Beba mais água, diminua a quantidade de fast food que você come. Porque assim você consegue aumentar a capacidade do seu organismo de absorver e metabolizar todos os nutrientes da fórmula. E assim ele consegue se desintoxicar e desinflamar com muito mais eficiência, potencializando ainda mais os seus resultados. A imensa maioria das pessoas que faz o tratamento com o New Detox Caps conta que teve resultado super visível já no primeiro mês de tratamento. Só que os especialistas em nutrição recomendam que você faça esse tratamento por pelo menos 3 meses. Porque esse é o tempo necessário para o seu organismo entrar em equilíbrio e entender qual é o caminho que ele precisa continuar seguindo para ficar nesse processo de emagrecimento e manutenção do peso de uma forma saudável e duradoura. Eu quis gravar esse vídeo para trazer para você todas as informações que realmente são importantes sobre o New Detox Caps E para pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse suplemento. Porque ele só é vendido através do site oficial e eu estou te falando isso porque eu tenho visto muitos depoimentos de pessoas que adquiriram o New Detox Caps através de sites não oficiais e infelizmente acabaram perdendo dinheiro e colocando a saúde e a segurança em risco. Porque elas pagaram por um produto original, mas receberam uma cópia e em alguns casos não receberam nada e ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja o New Detox Caps sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial não compra porque você também corre o risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então para te ajudar e impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para o site oficial onde você consegue adquirir o New Detox Caps com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que o New Detox Caps ajude você a renovar sua autoestima e alcançar todos os seus objetivos.